E o intestino tá aguentando não, o intestino tá de grado, a barriga tá de ó toda dolorida, eu tô aguentando, que você não aguentar, tá de ó, tô passando mal, eu como não sou uma safada mesmo, eu pego a minha mala e vambora pra casa, eu não tô obrigada? Que é isso, cara? Mano, o que que eu tô fazendo da minha vida, cara? O que que eu tô fazendo da minha vida, cara?